você quer jogos em alta definição deseja ter um desempenho espetacular não importa o pc que você disponha entre no link na descrição e veja como e aí pessoal beleza sejam bem-vindos a esse vídeo galera no vídeo anterior a gente descobriu o que é o raspberry pi nesse vídeo a gente vai instalar uma imagem para estar rodando nele já gostou deixa o like no vídeo bora lá então pessoal a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é a gente indo no site da imagem que a gente está querendo baixar para o nosso raspberry pi galera que a gente vai estar queimando uma imagem iso do kali linux no raspberry pi mas você pode estar usando qualquer outra imagem que você desejar se vocês estarem olhando aqui no site mesmo do raspberry pi vocês vão poder estar vendo algumas imagens que já são nativas dele para você estar instalando aqui em transferências vocês podem ver tem o raspibia e tem o nubes a diferença entre um outro pessoal é que esse aqui é o raspibia com desktop o raspibia com desktop que é recomendado o raspibian lite já no caso do nubes pessoal o que acontece é que você vai baixar dependendo do nubes você baixar baixa baixa o nubes mesmo que aqui ó a instalação é offline de rede você vai estar baixando uma pré imagem que dali a partir dela você vai poder estar instalando outras imagens como o open elec o raspibian o recomendado mesmo e também vocês vão poder estar instalando raspibian lite então dentro do nubes aqui ó você vai ter uma série de imagens além do raspibian se você pegar esse raspibian aqui ó você vai ter só a imagem do raspibian como a gente não vai estar lá é a imagem nativa dele pessoal mas vamos estar lá a do cali linux vamos então no site aqui do cali linux aqui pessoal em calilinux.org b of security a gente vai também no transferências e aqui a gente pode estar vendo essas são as versões para pc e o que que a gente está procurando aqui pessoal cali linux em arm imagens arm porque o kernel do raspibian utiliza uma imagem arm ok aqui tem para vários dispositivos a gente procura pelo raspibian aqui tá raspibian aqui temos uma imagem do cali linux para o raspibian p0 cali linux rpi cali linux rp 2 3 e 4 que é o nosso caso também tem o cali linux para raspibian p2 o g64 bits como a gente trata aqui de um raspibian modelo b3 32 bits nós vamos ficar com essa versão aqui ó ok aí a gente pode pegar aqui ou link direto e já vai começar a baixar aqui no meu falou umas duas horas ou então clicar aqui no link do torrent eu vou tá baixando pelo torrent que é bem mais rápido a gente pede para tá abrindo a imagem aqui no torrent ele vai pedir autorização já cai para nós aqui a gente escolhe o lugar onde a gente quer tá salvando essa imagem recomendo para vocês pessoal que vocês deixem essa imagem suas no disco local de vou estar criando uma nova pasta aqui pessoal raspibian cali vamos tá salvando dentro desta pasta com tudo certo criar uma sub pasta iniciar torrent não precisa criar porque já tá dentro então dá um ok aqui e aguarda o torrent fazer o download dele pessoal vou dar uma pausa no vídeo aqui e a gente volta quando tiver terminado ok beleza pessoal terminou de baixar aqui agora vamos fazer a instalação dele vamos piscar a imagem beleza galera vocês vão tá precisando tá do desse programa aqui ó balena etcher que que o balenete vai fazer galera ele vai pegar essa imagem ISO e vai colar ela no nosso cartão de memória só que ela vai colar em subcategorias que o raspi berry entende e vai conseguir tá lendo esse arquivo para gente não vamos entrar muito nesse ponto não isso aí é para futuro nessa série de vídeos do raspi berry galera galera vamos lá se vai tá aplicando aqui eu não vou clicar porque eu já tenho mas é simples a instalação se o sistema for 32 se baixa x86 se for 64 se baixa 64 ok vamos tá indo aqui na pasta do arquivo pessoal que é aqui vamos tá fazendo a extração dele aqui e a gente pode piscar a imagem a outro detalhe essa extração que eu tô fazendo aqui pessoal ela é não é necessária por causa que o balenete ele consegue também fazer piscar a imagem pelo sistema pelo arquivo em zip não precisa ser tá extraindo para você piscar a imagem não mas se você quiser extrair que nem eu ia fazer ali pode tá extraindo beleza depois vocês ter instalado o et aí muito simples a instalação vocês clica nele para abrir e aí guarda os minutos aí porque ele tá abrindo ele abrindo aqui pessoal já reconhece automaticamente aqui o nosso cartão de memória de 32 gigas classe 10 então vamos piscar a imagem vamos buscar a imagem aqui galera no disco D nós deixamos aqui nessa pasta aqui calilino que você já reconhece aqui o arquivo zip vamos abrir ele aqui e já pré carregar são 5 gigas desfragmentar aqui no nosso cartão de memória vamos dar uma flecha aqui e aguardar a instalação beleza vocês tem que dar uma utilização aí porque ele vai mexer com o recurso do processador e ele vai iniciar pessoal essa parte aqui depende do computador pode demorar um pouco ou pode ser rápido também aqui você pode estar vendo a velocidade com o que está sendo copilado o que a gente vai fazer agora a gente vai dar um pause no vídeo aqui de novo e a gente volta quando tiver terminar de copilar beleza aqui tá mostrando aproximadamente 6 minutos vamos ver quanto tempo ele gasta né então pessoal aqui ele tá finalizando aqui fazendo a verificação 98% 99 agora e já vai tá terminando de montar aqui pra gente essa imagem no nosso cartão de memória então já tá pronto aqui a gente pode estar retirando ele do PC e tá colocando ele no nosso Raspberry vamos então agora pessoal tá colocando o cartão de memória no Raspberry e vamos para a tela dele ok então beleza pessoal depois de vocês ter inserido o cartão de memória no Raspberry de vocês vocês ligam ele pode ver que ele já começa aí pessoal a fazer leitura do da imagem do Kali Linux relembrando pessoal que essa aqui é a imagem do Kali Linux 2020 a imagem mais atualizada até o presente momento que a gente está instalando aqui vamos aguardar aqui fazer a leitura aqui esse processo é um pouco demorado já deve estar carregando a tela de interface pra gente do Kali Linux a gente já pode estar utilizando o sistema aí pessoal vamos logar aqui pessoal o usuário vai ser ROT e a senha vai ser ROT ao contrário então será TOR ok podemos ver pessoal já carregou aqui a interface alguns programas ficou bem bonito né pessoal já podemos ver o file system o home o dress vamos dar uma olhada aqui pessoal aqui nós já vemos aqui o painel dele com muitas ferramentas de nosso interesse pessoal vamos estar vendo cada uma delas no na série voltada a o descobrimento né e uso das ferramentas Linux podemos ver aqui pessoal tem o famoso aqui em map né por aqui em algum lugar em spotify temos Wireshare 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 que temos aqui pessoal muito bom também viu vamos dar uma vamos abrir aqui para vocês dar uma olhada nele vamos alongar muito esse vídeo aqui não pessoal porque esse vídeo aqui é só para reconhecimento e instalação mas vocês podem estar vendo aí pessoal é um programa muito bom você tá fazendo aí varredura na sua rede viu programa excelente pessoal você tá fazendo uma varredura boa aí na sua rede e verificando pacotes vamos ver o que mais tem de bom aqui pessoal tem isso o wireless attack tem o wirecrack wirecrack ng e é isso pessoal antes da gente terminar aqui pessoal se vocês estiverem instalando junto com a gente aí eu já vou ensinar vocês a estar alterando aquela senha padrão ali que é o to cdipasswd como vocês podem estar vendo aí no terminal eu digito a nova senha de vocês ok vocês digitam de novo e pronto passa o update se você foi ok vamos dar um exit aqui aqui temos algumas redes eu vou conectar na minha aqui para me pedir a senha né eu digito a senha aqui confere aí se a senha tá certa e dê um ok vai carregar aqui e pronto conectado pessoal como eu tava dizendo antes da gente fazer qualquer coisa aqui no Kali Linux o que que a gente vai tá fazendo a gente vai tá abrindo aqui o terminal pessoal vamos digitar o seguinte comando sudo apt-get update onde tá dois pontos e sudo apt-get sudo apt-get upgrade upgrade e para fechar isso tudo aí um reboot ok então a gente dá esses comandos espera aí ele fazer contato com o servidor do Kali Linux e atualizar aqui o nosso Raspberry esse processo demora um tempo então vamos avançar o vídeo pessoal e quando ele finalizar isso aí ele vai reiniciar pessoal esse processo demora um tempo então ele vai baixar tudo que é necessário tem essa etapa aqui que vocês tem que autorizar ele tá baixando os arquivos necessários e ele vai começar a baixar pessoal é um arquivo pesado então a gente vai ficar pro próximo vídeo galera se vocês gostou aqui desse vídeo deixa o seu like aí embaixo aí pra gente continuar com essa série de vídeo aí trazendo mais coisas sobre o Raspberry porque essa série aqui trata sobre o Raspberry aqui a gente tá trabalhando o Raspberry e Kali Linux se você se interessa deixa o seu like aí compartilha posta nos comentários se você teve alguma dúvida em tá fazendo esse tutorial aqui e a gente se vê na próxima aula do Raspberry barra Kali Linux até a próxima